Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês que é 5 favoritos aleatórios e durante esse mês eu gostei bastante dessas coisas, gostei bastante, porque eu vou mostrar tipo coisas de roupa, sapato, livros, mostrar uma série que eu assisti esse mês e gostei bastante, e é isso, vou começar mostrando essa espadrilha, não sei se dá pra ver bem aí, ó, ela é assim, ela é sem salto, tá, e ela é de amarra na perna, eu gostei bastante dela porque ela é sem salto e também porque ela é super confortável, eu prefiro usar essas espadrilhas assim do que usar sapatilha, eu acho que é uma opção também pra quem não gosta de usar sapatilha, essas espadrilhas são bem legais. Outro favorito é essa t-shirt aqui, tá escrito rica, fina e poderosa, eu amo, amo, amo essa mistura de cinza mesclado com rosinha, ou preto com rosa também, eu adoro essa cor de camiseta, de saia, que quer que seja, eu adoro esse cinza mesclado, então eu achei que ficou uma combinação bem legal dessa camiseta. Terceiro favorito é esse livro, que é o Jardim Secreto, acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, lá no blog, eu vou ver se eu consigo fazer, eu vou ver se eu faço uma resenha dele, eu só tô esperando pintar ele mais um pouco pra não ficar, pra mostrar pra vocês os desenhos e quais são as opções que vocês podem fazer, vocês podem, vocês podem e devem usar a imanina na frente de vocês pra fazer o desenho como vocês quiserem, pintar do jeito que vocês quiserem. Eu até agora treinei só essa parte aqui, que é a do nome, esse livro pertence a, tá escrito ali, e aí eu pintei essa parte aqui, e eu tô achando bem legal, vou começar quando eu era pequena, eu adorava pintar os desenhos, eu não sou boa de desenho, mas eu gostava bastante de pintar, e gostei bastante dessa ideia desse livro aqui, então eu super recomendo pra quem também gosta, e também diz que ele é um estresse, opa, diz que ele é um estresse, então vocês que são meio estressados, ou até que gostem de pintar, esse livro é uma boa dica, e você deve usar, abusar da sua imaginação pra preencher todo esse livro, porque ele é comprido, ó, vou mostrar mais desenhos aqui dele, olha só, e ele é cheio de plantinha, e cheio de detalhezinho, então tem que usar a imaginação. O quarto item favorito é a série Empire, que é uma série nova, é de 2015, ela ainda não tá passando aqui no Brasil, ela é da Fox, se eu não me engano, ela é de música, é bem do estilo que eu gosto, assim, quem mostrou foi o Alisson, ele, ai, vamos olhar, amor, vamos olhar, amor, eu vou conversar que eu não tava tão, assim, entusiasmada pra olhar a série, mas aí a partir do dia que a gente começou a olhar, eu disse, ai, vamos olhar de novo, vamos olhar, vamos terminar, não sei o que, a primeira temporada tem 12 capítulos, ainda não tem previsão de quando vai ser a segunda temporada, a história se passa, se passa numa gravadora, e o dono dessa gravadora, pra conseguir chegar onde ele chegou, ele é gangster, ele vendia drogas, e ele tem 3 filhos, e 2 deles são cantores, e o outro é, que ajuda a administrar a empresa, descobre que ele tá com uma doença, que é a esclerose, é a ela que chama, esclerose, esclerose é alguma coisa, amiotrófica, aquela que o Stephen Hawking tem, do filme A Teoria de Tudo, e a série é bem bacana, e é tipo uma novela império, ele precisa achar um sucessor, e ele fica testando pra ver quem que ele vai decidir que é o sucessor dele, eu gostei bastante da série, e pra quem quiser assistir, eu não vou ter um gato, e um boadeira. E o meu quinto favorito, tanar bran, tanar bran, tanar tanu tanu tan這些, meu iPhone 6 Plus, ou 6 Plus, deixa eu tirar a capinha pra mostrar pra vocês o tamanho, o jeito não é, esse trambolhão todo aqui não, esse trambolhão De 64 GB, meu pai trouxe pra mim, lá dos Estados Unidos, eu vou pra lá, eu vou pra lá agora em maio, mas aproveitei que ele foi antes, ele foi agora em março, pra Miami, e aí eu pedi pra ele trazer, ele trouxe, esse aqui, ó, vem assim, olha o tamanho, também, eu não tô sentindo problema com o tamanho, eu tô lá até achando que ele é um ótimo, porque, e eu, quando eu pego o 5S, eu acho muito estranho, muito estranho mesmo, porque, sei lá, eu não sei, agora eu digo, meu Deus, como é que eu não enxergava nessa telinha pequenininha, porque esse aqui é outra vida, esse aqui tu enxerga tudo mil vezes melhor, A bateria dele também, dizem que não dura, mas a minha dura, não sei se é só a minha, mas eu uso o celular o dia todo, toda hora, tô abrindo, olhando o Instagram, olhando o Facebook, toda hora tô mexendo, olhando o Snapchat, e ele dura, dura, tem dias que dura até de noite, tem dias que dura dois dias, Então, ele dura bastante a bateria, quem fala que não dura, não sei o que acontece, porque é o meu dura, e eu mexo toda hora, e ouço música, jogo, e ele dura a bateria super. Gostei bastante também da câmera, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo atualizado, do mostre seu iPhone com os aplicativos e tal, deixem aí pra mim nos comentários, Que aí eu faço um vídeo novo do meu novo iPhone. Então é isso, os meus favoritos desse mês aleatórios foram esses, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, não esqueçam de dar um joinha aí pra ajudar nas divulgações, Se inscrevam no canal pra receber os vídeos sempre em primeira mão, e é isso gente, beijinhos, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.